Você conhece agora o livro Daqui do Quarto, uma obra que reúne poemas inspirados por vivências do escritor Robson Júnior durante a pandemia. Veja mais detalhes na matéria. O livro que foi construído durante a pandemia explora temas como a solidão, ansiedade, saudade e esperança. O escritor Robson Júnior narra de uma forma poética momentos difíceis que passou no isolamento social. O contexto da pandemia, para muitas pessoas, para todo mundo, foi um contexto de isolamento. Então, isso vem com uma ansiedade, uma angústia. Eu luto porque eu perdi familiares. Então, a poesia, a escrita foi uma forma de lidar com essas coisas. Também falo de temas como o amor, o amor à distância, porque eu estava isolado. Então, acho que tudo isso leva um pouco para a esperança também, no fim das contas. Porque, como a gente está desesperançoso, acho que uma coisa que me trazia de volta a mim mesmo é essa questão da esperança. O livro, que é composto por 32 poemas, daqui do quarto tem uma titulação singular. O escritor utilizou o cenário do seu quarto para expressar a fase que estava passando. Daqui do quarto, esse título surgiu. Primeiro, porque me ocorreu um poema com esse título. E aí, eu fui percebendo que os meus poemas, como eu estava no meu quarto de infância, que deveria ser um refúgio, uma volta para um lugar que me abriga, que me acolheu a minha vida toda, eu também percebi que estava sendo minha prisão. Então, eu percebi que o meu quarto tem essa dualidade. Então, eu queria trazer esse título que não revela muito sobre a obra, mas que diz assim, são poemas que foram escritos daqui do quarto. A mensagem que eu quero passar, principalmente, é de esperança mesmo. Eu acho que no começo do livro, a pessoa vai ficar assim, pelo menos eu pessoalmente, quando releio, fico bem angustiado, fico nervoso, ansioso, porque são temas que eu trouxe, mas eu acho que o livro vai caminhando, assim, aos poucos, para a esperança de dias melhores, de sair desse contexto e que sorte que a gente conseguiu sair. Na época que eu estava escrevendo, era só esperança. E hoje, que bom que reflete um pouco do que estamos vivendo agora. E o livro também pode ser adquirido no site da editora, a editora que publicou é a editora Urutal, mas aí, se você mora em Campina, ou Patos, enfim, essas cidades próximas, é melhor comprar comigo mesmo, porque é mais fácil, sim, posso autografar e dedicar. Tempo de se reinventar, de meios trocadas, simpatias esforçadas, gente conectada e alegrias baratas. Tempo de chegadas e de simplesmente estar. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.